Fala com mim, que vai entender O que viu aqui longe, o que viu ali fora O que viu no meu mundo e se viu no céu O que viu que eu falava, se queita me existe O que se me saia e eu não sei no meu coração E os beijinhos, bom jeitinho Já fazem gostei de vida E os beijinhos, bom carinho Que me muda a minha coração E os beijinhos? E os beijinhos, bom beijinhos E os beijinhos de idade P Dru情go E os beijinhos, bom beijinhos E os beijinhos como no seu momen E os beijinhos de idade E para saber, e para voar eu gostei Vem falar com mim, que vai entender Vem falar então, e para saber E para voar eu gostei Vem falar com mim, que vai entender Vem falar com mim, que vai entender Sinceros em meu coração Camina bem Camina bem Camina bem Camina bem